Em meu interior Sim, dentro de mim Surgem atos que Glorificam teu nome Engrandecem teu ser Me fazem vibrar No teu espírito Ó Deus Ó Deus Meu clamor Meu louvor É só Deus Senhor Jesus Tenho em ti A força que me faz viver Viver Tu és o meu querer Música Música Glorificam teu nome Engrandecem teu ser Me faz Me fazem vibrar Com teu espírito Ó Deus Ó Deus Meu clamor Meu clamor Meu louvor É só Deus Só Deus Senhor Jesus Tenho em ti A força que me faz viver Viver Tu és o meu querer É só Deus Nós A força que me faz viver Viver Tchau Legenda Adriana Zanotto